O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar. Mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai e das Misericórdias. O evangelista São Mateus, ele concentra no capítulo décimo do seu Evangelho, os discursos, os ensinamentos proferidos por Jesus a respeito da missão. A respeito da atividade missionária. Então, neste capítulo décimo, nós encontramos diversas orientações que Jesus dá aos seus discípulos. Para que eles pudessem participar da própria missão do Filho de Deus. Da própria missão de Jesus Cristo. A missão de levar a boa nova da salvação, a boa nova do Reino de Deus, aos corações das pessoas. Sim, os discípulos de Jesus foram capacitados para isso. Sobretudo, a capacidade que vem de Deus. Essas orientações, elas são muito concretas, elas são importantes. Porém, o mais importante é a capacitação dada pelo Espírito Santo. Para que, através do testemunho de vida, a missão pudesse se realizar. Para que, através da graça de Deus, os discípulos de Jesus pudessem levar a boa nova da salvação ao coração das pessoas. Irmãos e irmãs, a atividade missionária, a atividade evangelizadora, faz parte da vida da igreja e deve fazer parte da vida de cada um de nós. Todo fiel cristão, todo batizado, toda batizada, deve assumir o compromisso de participar, de contribuir da missão evangelizadora da igreja. Porque também nós recebemos o Espírito do Senhor, que é um Espírito missionário. Que é um Espírito que faz questão de realizar em nós a obra da salvação, de realizar em nós a obra da santificação. Mas também, esse Espírito, ele nos dá a capacidade de levar às pessoas a graça da vida do reino de Deus. Deus conta conosco, irmãos e irmãs. Deus conta conosco. Mas é preciso que haja aquela disponibilidade de testemunhar no dia a dia a fé no Cristo vivo, a fé no Cristo salvador. Porém, Jesus, nas orientações que lhe dá a respeito da vida missionária, Ele também nos esclarece que, por causa do testemunho do Seu nome, por causa do nosso compromisso com o Seu reino, o nosso compromisso com a Sua palavra, enfrentaremos também dificuldades. A atividade missionária, a atividade evangelizadora da igreja, não se realiza simplesmente em tempos serenos, em tempos tranquilos. Pelo contrário, por causa do testemunho de Jesus, por causa do testemunho da fé, os discípulos e discípulas de Jesus enfrentam, por vezes, contrariedades, retaliações, perseguições. se tornam motivo de chacota para muita gente. É preciso ter consciência disso. Participar da missão de Jesus, o Filho de Deus, o primeiro missionário do Pai é Jesus. Participar, contribuir com a missão de Jesus, significa também participar do Seu mistério pascal, de paixão, morte e ressurreição. Significa também tomar parte das experiências difíceis vividas por Jesus, quando por vezes foi caluniado, perseguido, motivo de chacotas. Porém, Jesus, Ele nos garante. Nessas situações, nós contaremos com a assistência da graça de Deus. Não é preciso ter medo. Não é preciso ter medo. Porque aqueles que contribuem com a missão de Jesus, aqueles que contribuem, que se comprometem com a atividade missionária evangelizadora da igreja, têm a assistência do Espírito de Deus. Como Jesus nos ensinou no Evangelho, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Não há motivos para ter medo, porque nós temos a garantia da promessa de Jesus. E é interessante que ainda nesse discurso que Jesus faz aos seus discípulos, sobre a vida missionária, Ele diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. O segredo é perseverar até o fim. Perseverar na fidelidade a Deus. Perseverar na fidelidade a palavra de Jesus. Quem perseverar até o fim, será salvo. É uma graça que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia. Essa perseverança final. Essa perseverança até o último momento da nossa vida. E se por um acaso pecarmos, se por um acaso nos deixarmos levar pelo medo de testemunhar Jesus, de testemunhar o Evangelho, que o Senhor com a sua misericórdia nos leve ao arrependimento e que nós, com a coragem do Espírito que nós recebemos no batismo, retomemos o testemunho da fé. Retomemos com convicção. Retomemos com entusiasmo o testemunho da fé. Custe o que custar. Mesmo em situações adversas, em situações onde somos caluniados por causa do testemunho de Jesus, em situações em que somos perseguidos por causa do nosso comprometimento, com a ação evangelizadora da igreja, que Deus nos dê a perseverança final. É tão bonito contemplarmos o testemunho de Jacó, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis. Também Jacó, na vivência de sua fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, também Jacó não foi poupado de enfrentar situações difíceis em sua vida, na vida de sua família. Ele achava que o seu filho José, tão querido do seu coração, havia morrido, quando depois de muitos anos, Jacó teve a alegria de se encontrar com o seu filho José, que se tornou um homem importante no Egito. José se manteve fiel a Deus, mesmo vivendo em terras pagãs, se manteve fiel a Deus. E por isso José foi a providência de Deus, quando os povos daquela região, passaram por dificuldades, por fome, pela miséria. José foi providência de Deus, para estes povos. E também, para a sua família, para os seus irmãos. Como nós ouvimos na primeira leitura, durante toda esta semana, no entanto, irmãos e irmãs, é certo que o testemunho do seu pai, o testemunho de Jacó, foi muito importante para que José também perseverasse na fé. E por causa da fidelidade de Jacó a Deus, no fim de sua vida, Jacó foi ricamente abençoado pelo Senhor. Inclusive, tendo a alegria de reencontrar-se com o seu filho José, que ele julgava estar morto. Assim acontece na vida daqueles que têm a perseverança final, daqueles que se deixam mover pelo Espírito de Deus, para contribuir com a ação evangelizadora da igreja, daqueles que se deixam mover pelo Espírito de Deus, para viver com fidelidade o testemunho da fé, para viver com fidelidade no seu dia a dia, o testemunho da palavra de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, tenhamos coragem de nos comprometer com a ação evangelizadora da igreja, tenhamos coragem de acolher o envio missionário que Jesus também faz a todo batizado, a todo cristão, a todo fiel cristão batizado, que nós tenhamos essa coragem, porque também na atividade missionária, exercendo esse compromisso com a atividade missionária da igreja, Deus nos dará a graça da perseverança final. Deus nos dará a graça de vermos na nossa vida a assistência do Espírito Santo e de recebermos bênçãos sobre bênçãos de Deus. Hoje, nós celebramos a memória de Santa Paulina. Esta mulher que viveu aqui no Brasil, fundou uma congregação religiosa dedicada à oração e aos serviços, aos irmãos e irmãs mais necessitados. Também Santa Paulina viveu muitas provações. na sua saúde, ela foi uma mulher muito doente, muito doente. Mas também na sua congregação religiosa, na congregação que ela havia fundado, ela também viveu situações difíceis, até mesmo de perseguição. Porém, perseverou em Deus. Perseverou na vida missionária, no serviço de amor aos mais necessitados, oração, humildade, serviço de amor aos irmãos e irmãs, tudo isso deu à Santa Paulina a graça de um dia chegar à glória dos altares. Que ela também interceda por nós, para que nós perceberemos até o fim no testemunho da fé, no amor a Deus, no amor a Jesus, no amor aos irmãos e irmãs mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.